O elenco desse ano tá melhor? Não. Mas vem Rossi. Vamos ver primeiros ataques. Rossi, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Rossi, ajeitou, bateu, colocado. Toma. Já tomo, já tomo o dele. Já tomo o dele. Ayrton, sai o cruzamento. O toque de cabeça. Pô, vou te falar. É foda, né? Vai ter o gol do Vasco agora, que bate no braço do Verrete e sobra pro Adson fazer o gol, né? Esse malandro que cabeceia essa bola aqui no gol do Marcinho Dias, tava impedido. Tava não. Na hora eu falhei essa porra aqui, cara. Porra, não levaram em consideração a minha fala, mano. Esse maluco tava impedido. Bota essa câmera de lateral aí, o Globo. Covarde. E agora não vai dar pra ver também. Daqui não dá pra ter noção nenhuma. Pega o cruzamento, foi tra... Tipo assim, o pezinho dele tava à frente. Papo reto. Vou buscar essa porra. O Globo não bota a imagem. O Globo não bota a imagem. Daqui não dá pra ver. Mas tô te falando. Se você confia em mim, confia no que eu tô falando. Não precisou. Mas não teve jeito. De arem da Adson. Driblou. Ajeitou. Tem ângulo. Bateu pro gol. Tipo assim, quando o Paia não joga, é desesperador, né, velho? Porque ontem o Adson jogou de criador. Não deu certo. Depois do Big Coconut, o Matheus Carvalho. Entrou bem o Matheus Carvalho. Só que, pô, tem uma diferença colossal, né? Do Paia pro Matheus Cocão, pra Matheus Carvalho e pro Adson, né? Porra. Aí, bicho. Vou te falar. Pô, é foda. O Vasco tem que contratar tantos caras, né? Eu ia falar sobre isso. Teve o jogo de São Paulo, né? Eu vi o vídeo lá do maluco, né? Que tava vindo pro Vasco ou pro São Paulo. São Paulo tinha desistido, voltou e contratou o cara, né? Eu vi o vídeo do cara que o São Paulo tinha desistido. A informação era essa. E aí, o São Paulo foi lá e, depois que viu meu vídeo, contratou os caras. Na verdade, foi essa. Viu o meu vídeo e foi lá. E ele vai ser reserva no São Paulo. Não tem jeito. Não tem como ele ser titular. Com o Ramos voltando agora, então, esse cara tá, porra, tá fadado a ser reserva no São Paulo. Agora, é melhor ser reserva no São Paulo do que titular no Vasco? Aí é uma questão que você vai ter que debater. Beleza? Aí é uma questão. De repente, ele imaginou que sim, né? De repente, ele imaginou que sim. Vai disputar uma Libertadores, que é um chamativo também. É um chamariz muito grande, né? Não tem jeito. Agora, uma outra parada também. Aí eu vou no Twitter e aí vem a seguinte informação. O Vasco demora muito pra contratar, porque o Vasco tá... A informação do Pedrosa é que o Emiliano pediu esse jogador há alguns meses. E o Vasco demorou pra caralho. Eu não sei se era o Pedrosa essa informação não, tá? Ou de quem é? Cara, com todo respeito. Não pediu há muitos meses. Não tem... Caralho. Esse cara pode ser uma pica. Eu vi o vídeo e gostei do que eu vi. Esse maluco, tipo assim... Porra, falar que esse cara aí tá na crista da onda há mó tempão é escolástico, pô. Porra, não. Porque ele já tá sendo falado há muito tempo. Pô, como assim, tá ligado? Nesse caso especificamente, a gente tentou, foi lá e o cara preferiu o São Paulo. Porra, em todos os outros casos, o Vasco é uma merda na negociação. A 777 é um lixo. Legal. Só que nesse caso, não, pô. A gente chegou lá com dinheiro, o São Paulo com dinheiro. Ele falou, pô, mano, eu vou preferir o São Paulo. Valeu, show. Tá ligado? Show de bola. Que porra. Então, o São Paulo começou antes ainda. Só que tinha desistido, né? Não sei por que caralho desistiu. Aí também, enfim. Foda-se. Essa arquibancada ali atrás é foda, né? Caras e eu botar uma arquibancada ali, não deu certo. Aí só botaram uma grade e a galera ficou ali. Léo é bom no jogo aéreo. Fica perto da entrada da pequena área. Rossi, o cruzamento na direção do Léo. Passou por todo mundo. Não tem jeito, velho. O cara dá assistência até de braço. Porra, você é verrete, porra. Tem jeito, caralho. Agora, foi mão? É mão não, né? Foi braço, foi braço. Só que a regra permite, né? A regra é uma merda. Já falei mil vezes. Eu acho essa regra uma merda. Mas é a regra. Se bate no braço do jogador e sobra pra outro, é gol. Então não tem jeito, irmão, aqui, ó. Pá, cotovelaço e ad show pra dentro. Porra. Aí, porra, tava vendo... Caralho, eu me estresso. Pô, juro por Deus, irmão. Eu me irrito. Eu pago pra me irritar. Fui na live do Alain. Aí o Alain tava lá vendo o jogo. Aí, porra, não sei o que, na hora do gol, todo mundo... Ah, um 9-0, um 9-0. Aí o Vasco tá sendo ajudado. Aí o Alain... É pior que bate na mão mesmo. Eu falei, porra, Alain. A regra, caralho. Porra, para de dar corda pra maluco, cara. Ficar batendo palma pra maluco, porra. A regra é prever essa perda, porra. Caralho, quando é os outros, a regra. Quando é a gente... Ah, é, foi mão. Foi mão, caralho, rapá. Porra. Foi braço. E foi braço na regra. Vale braço, ok? Time... Time dos caras... Porra, o tempo todo é... Parece handball, porra. Aí a gente faz umzinho e os caras já ficam... Ai, que, 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 porra. Deixa à vontade. Vem mais Vasco, porra. Vasco não paga. Quem vê até pensa, né? Caralho. Então capricha no cruzamento pro Berreti de cabeça! Cara, teve um momento antes desse jogo aqui. Antes desse lance. O time do Vasco deu um tilt, moleque. De maluco, porra. Todo mundo bugou, mano. Todo mundo bugou. Todo mundo bugou. Eu fiquei maluco, cara. Caralho. Magulho surreal. Medel, Adson pediu a distribuição. Zé Gabriel. Medel, bateu colocado. Medel merecia esse golzinho. É engraçado que se fosse contra o Vasco, você não falaria isso. Já falei isso um milhão de vezes. Inclusive, teve um gol do Flamengo contra o Corinthians, que o Bruno Henrique dá um tapa na bola. E eu virei e falei, é a regra, meu camarada. Aí os caras... Ai, o golo virou a casaca. Ai, o golo derrubou o negro. Ai, tá ganhando o quanto do Landini? Falei, porra, filha da puta. É a regra, porra. Eu não... Eu acho a regra uma merda. Eu vou fazer o quê, porra? Eu faço o quê? O que eu posso fazer, irmão? Tá escrito lá o caralho, porra. Eu, hein? Foi o João Gomes. É isso aí, foi mal. Vou lembrar do jogador do Flamengo. Que se foda também. Fica careca aqui nessa merda. Ficava muito puto, hein? Pra Chedes. É show do Vascoão. Aí ele não perde. Aí ele não perde. Porra, olha o David aí, cara. David! David! Ah, o Galdames é bom jogador. A verdade é essa. Eu tava com um pouco de medo que o Galdames fosse ser uma bosta. Ele não é uma bosta. Ele é bom jogador. E se ele não tiver a responsabilidade de marcar, ele se torna um jogador ainda melhor. Só que o Vasco não é bagunça, né, Galdames? Você vai ter que ter responsabilidade de marcar. Assuma suas responsabilidades, rapaz. Assuma suas responsabilidades. Beleza, meu amigo? Você tem que marcar. E o Zé Gabriel também tem que marcar. Ele não marca ninguém? O Zé Gabriel também não tá jogando direto aí. Então deixa o Galdame jogar também. Rola ajeitada pro Tardelli na entrada da grande área. Rafinha batou colocado.